Provocou o desabamento do teto, seguido de um incêndio. Depois o que se viu foi o pânico e o desespero das vítimas, além da angústia de quem procurava por parentes desaparecidos. Quando o dia amanheceu em Camassari, deu para ver o tamanho da destruição. Essa é a rua mais movimentada de Camassari. A Getúlio Vargas e a que eu sempre encontro remédio lá nessa farmácia. Do lado de dentro, tudo foi abaixo. Ferro retorcido, concreto, prateleiras queimadas. Os remédios ficaram espalhados até o asfalto. Às 5 da manhã, o corpo de Cristina Nascimento foi retirado. Ela era a funcionária da farmácia. Foi a última vítima encontrada nos escombros. O trabalho de busca começou no início da noite de ontem. Parentes de desaparecidos acompanhavam aflitos. Ela trabalha e na hora que aconteceu ela estava em cima. Ela estava na parte de cima, ela estava almoçando, estava na cantina. Angústia e incerteza que tomaram conta de Camassari por volta das 2 da tarde de ontem. A quantidade de fumaça no fundo da loja deixou em alerta quem passava pelo centro da cidade. Segundo os bombeiros, operários trabalhavam na manutenção da estrutura de ferro do teto. Primeiro houve uma explosão. Em seguida, parte da laje desabou. Nesse momento, as chamas já estavam mais altas. Segundo os bombeiros, os operários estavam usando máquina de solda e maçarico nesta recuperação do telhado. Normalmente, para fazer o maçarico funcionar, é preciso de um gás combustível. Normalmente se usa o acetileno. Mas aqui, de acordo com denúncias, os operários estavam usando o gás de cozinha. E isso pode ter provocado a explosão. Na farmácia, trabalhavam 30 pessoas. Pelo menos 10 que estavam em serviço. Monalisa é atendente numa loja ao lado. E disse que já tinha percebido a insegurança no local, desde que começou a reforma. Eu olhei para o teto e ainda comentei com as meninas, brinquei. Falei, como é que vocês trabalham num lugar desse? Olha para o teto como é que está, gente. As iluminárias, tudo assim, despencada. A explosão foi num horário de movimento. As imagens gravadas por um celular, mostram o desespero. Esta funcionária escapou por pouco. Quem estava por perto, tentou ajudar. Alguns feridos foram levados para hospitais de Camassari. Entre eles, o Hospital Geral, o maior da cidade. O helicóptero do grupamento aéreo da polícia militar foi usado na transferência de feridos para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. Quase 24 horas depois do desastre, o trabalho dos bombeiros ainda não tinha terminado. Os bombeiros, gentilmente, permitiram que a gente chegasse um pouco mais perto. Olha o estado da farmácia. Olha o que restou deste local, onde nove pessoas morreram. 14 saíram daqui feridas. Estudantes fizeram uma homenagem às vítimas, levando flores e cartazes. Senhor, desculpe entre na minha mãe. Quem mora em Camassari nunca vai esquecer a dor dessa tragédia. Apesar de que não tem nenhum parente meu, nem conhecido mais. A gente fica triste, né? Uma coisa dessa. Na prefeitura de Camassari não havia nenhum registro de alvará de autorização da obra. Funcionários da farmácia já tinham falado com parentes sobre o perigo da farmácia continuar funcionando enquanto as obras aconteciam. Algumas disseram que já tinham sentido cheiro de gás no local dias antes da explosão. Hoje à tarde, funcionários da limpeza de Camassari trabalharam na retirada do entulho que restou dos escombros da farmácia. Muita gente ainda acompanhava o trabalho no local. Nossa equipe conseguiu entrar no interior da farmácia. A destruição é total. Sem ferro retorcido, exatamente aquela estrutura de ferro, de acordo com informações, iniciais, estava sendo recuperada. As causas da explosão seguida do desabamento estão sendo investigadas pela polícia técnica. O que se sabe é que na farmácia havia uma obra de reforma. E de acordo com testemunhas, os pedreiros usavam maçarico e solda nessa obra. E que eles abasteciam esses equipamentos com gás de cozinha. E que um vazamento no botijão seria a causa da explosão. Esse comerciante que trabalhava na loja ao lado, diz já ter sentido o cheiro de gás vindo da farmácia. Eu pessoalmente verifiquei, constatei, inalação de gás mesmo. Gás, gás, isso sexta-feira passada. A mulher de Luiz Fernando de Veranda, balconista da farmácia, conta que o marido tinha se queixado de que a obra era perigosa para quem estava no local. Ele comentava que não deveria estar acontecendo a obra e funcionando. E sim, está interreditado, parado uns dias para poder continuar a obra. Seu José é pai de Cristiane Matos, que também é funcionário da farmácia. Ele conta que tentou denunciar a obra na defesa civil de Camaçari. As meninas reclamavam para ela, diziam, não tem como a gente ficar aqui dentro com esse pessoal trabalhando aí. Fui na defesa civil, fiz uma denúncia ali no Vaca Mecânica e fiz outra denúncia no prédio da prefeitura, de frente à prefeitura, um prédio amarelo que tem lá. Mas não foi registrado nenhuma documentação? Nenhuma documentação. Dentro da farmácia foram encontrados botijão e cilindros de gás. Foi realizada a perícia ontem, foi realizada a perícia também hoje e estamos no aguardo desse lado. Eles recolheram uma série de material queimado, recolheram botijão de gás, botijão de oxigênio e alguns materiais queimados que estavam no interior da luz. A farmácia estava sendo utilizada botijão na parte da cozinha ou na solda, a gente não tem como mudar essa informação. O advogado da rede de farmácia disse que não havia reforma local. A manutenção que estava acontecendo era na telha, porque, acabei de dizer, houve dois pequenos dilúvios na semana passada em Camaçari e houve infiltração para retirar o processo de autorização. Então, primeiro, o que se deve deixar bem claro é que não estava havendo reforma. Nós queremos que o laudo pericial do grupo de bombeiros venha à lune e nós arcaríamos com a responsabilidade que esse laudo apontar. O secretário de saúde de Camaçari corta a voz da prefeitura sobre a tragédia, afirma que a defesa civil não registrou nenhuma denúncia contra a obra e que a prefeitura também não tem nenhum registro de pedido de alvará ou autorização para obras na farmácia. Liberação por parte da prefeitura para fazer esse tipo de reforma realmente não existia. Então, nós estamos aguardando as declarações da polícia técnica para que nós possamos também a prefeitura tomar as providências, num caso específico, com a farmácia pagamento. E uma criança de nove anos está entre as vítimas desta tragédia. Ela ocorre abraçada a uma mulher que também morreu no incêndio. Segundo o pai da criança, Fábio Souza, a família não conhecia essa mulher, mas acredita que tentou proteger a menina do fogo e assim evitou que as chamas atingissem o rosto da garotinha, o que acabou facilitando a identificação do corpo. Hoje à tarde, a família aguardava o reconhecimento oficial no IML, aqui em Salvador. Ainda de acordo com o pai, a mãe da criança também estava na farmácia, mas conseguiu se salvar e está internada em um hospital em Camaçari. Na hora da explosão, a mãe estava no caixa, longe da criança, e não teve como salvar a filha. Ela teve um dos braços queimados e está em estado de choque. A polícia já confirmou numa coletiva no fim da tarde que uma explosão...